Olá, aqui é a Marcia Luz e eu tô gravando esse vídeo pra você em plena África do Sul. Eu estou nesse momento em Joanesburgo e esse vídeo eu tô fazendo pra você que é ou gostaria de ser coach, palestrante, consultor ou terapeuta. Por que eu tô colocando essas quatro categorias aí no mesmo pacote? Porque são pessoas que trabalham com autodesenvolvimento. São pessoas que fazem o que eu fiz durante os meus 25 anos de trajetória e de caminhada. Já faz 25 anos aí, 300 mil pessoas que eu já ajudei nessa minha caminhada. E é possível que você já tá nessa profissão ou ainda não está, mas sente um chamado, sente uma vontade de fazer acontecer. E eu quero te dizer que vale muito a pena sim, por vários motivos. Por um motivo de você ter a liberdade de estar produzindo em qualquer lugar do mundo. Você não tem amarras, você não precisa ficar preso na tua cidade natal. Nesse momento, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo pra você desse hotel maravilhoso que eu tô aqui em Joanesburgo, na África do Sul. Você simplesmente pega um avião, tendo uma boa linha de internet, tendo o teu equipamento, você produz, faz tuas palestras, faz teus treinamentos, faz teus atendimentos de terapia ou de coaching via Skype e tá tudo certo e você pode curtir também os locais pra onde você vai. Agora tem um outro motivo pelo qual essa profissão é maravilhosa, que é a questão financeira. É evidente que você tem tempo e tem possibilidade de viajar, mas não tem dinheiro, a coisa não acontece. Não dá pra ficar num hotel lindo como esse que eu tô agora. Agora eu quero te dizer, caso você não saiba, que a profissão de coach e de palestrante é a profissão mais bem remunerada do mundo, não é só do Brasil, é do mundo em qualquer lugar. Me fala em que outra profissão você pode cobrar 15 mil reais por uma hora de trabalho, que é o que cobra, por exemplo, um palestrante. Ou como que você vai conseguir fechar um pacote com um cliente de pelo menos 4 mil reais, 10 sessões de coaching, 400 reais cada uma e você fecha vários contratos desse no mês e tem como atender todas essas pessoas. Então é uma profissão que te dá liberdade, que te dá boa remuneração e que você pode fazer acontecer. Agora, tá sobrando cliente de coaching no mundo todo? Tá sobrando cliente pra te contratar como palestrante no mundo todo? Está, está sim, porque tem muita gente que precisa da tua ajuda. Mas se a luz então é daqueles estão que eles não aparecem na minha agenda de jeito nenhum? Bom, se você é aquele tipo de pessoa que fica lá dentro de casa, esperando, por exemplo, na vida afetiva, o príncipe encantado, bater na tua porta, aparecer e te pedir em casamento, não vai rolar. Na vida profissional é exatamente a mesma coisa. E quando a gente trabalha como autônomo, que é o caso do coach, do palestrante, é o caso do consultor, é o caso do terapeuta, alguns até são contratados por algumas empresas. Eu, por exemplo, por muitos anos fui palestrante da Caixa Econômica Federal e lá eu também fazia trabalho de consultoria, trabalho de coaching e de vez em quando até de terapia. Agora, normalmente você é autônomo. Como é que você faz pra esse cliente chegar pra tua vida então? O primeiro passo é acreditar em você mesmo, porque por incrível que pareça isso faz toda a diferença. Quando a gente acredita na gente, a gente faz acontecer. A gente, o dinheiro tá aí no universo, certo? Os clientes estão aí no universo. Bom, você precisa ser bom, você precisa ser competente no que você faz, porque senão as pessoas até te contratam, mas contratam uma vez só. Nunca mais elas repetem, ainda falam mal do teu trabalho e não vão te indicar. Agora, se você faz um trabalho bom, esse mesmo cliente te contrata a segunda, terceira, quarta, quinta vez e ele indica pra outras pessoas. Antes de eu entrar no mundo online, eu não tinha ninguém fazendo o meu trabalho de venda ou de relações públicas. E eu sempre tinha minha agenda lotada. E eu dizia assim, Deus é meu assessor aí de comunicação, porque deve ser ele que me traz os clientes. E era incrível mesmo. Quando eu via, tinha aparecido um cliente e nem ele sabia como que ele tinha chegado até o meu trabalho. Alguém tinha indicado, ele não lembrava mais quem. E eu dizia, deve ter sido Deus, porque é a única explicação pra isso. Agora, por que os clientes vinham? Porque eu fazia o trabalho muito bem feito. Só que tá assim de gente que faz trabalho muito bem feito e a agenda vazia. Por quê? Porque essa pessoa ainda não tá acreditando suficientemente nela. E aí, como é que a gente faz pra acreditar verdadeiramente na gente? A gente precisa reforçar nossa autoestima. É por isso que a minha formação de coach palestrante também trabalha essas questões. Na turma do ano passado, surgiram vários alunos que já eram coaches de outras instituições, que tinham feito formações em outras escolas. Boas escolas de coaching. E, no entanto, não conseguiam clientes. O que que tava acontecendo com essas pessoas? Não confiavam suficientemente neles. Porque as outras formações não têm foco em te trabalhar como ser humano e fazer você acreditar em você mesmo, você se apropriar do teu poder, da tua capacidade, da tua realização. Quando você faz isso, as portas se abrem e aí os clientes começam a aparecer. E você não precisa acreditar na minha opinião, não. Olha aqui mesmo, no meu Facebook, no meu canal do YouTube, a quantidade de depoimento dos alunos da turma passada e como a vida dele se transformou a partir do coach palestrante. Então, o que que você precisa fazer? Primeiro, acreditar em si mesmo. Segundo, estar tecnicamente preparado pra oferecer um bom trabalho. Porque o teu cliente, ele tem que te indicar pra outras pessoas e ele tem que querer voltar, ser atendido novamente por ti. E terceiro, construir uma rede de relacionamento que vai te permitir abrir portas, porque as pessoas vão começar a falar de você e você vai estar na vitrine. É o que você vai conseguir com a nossa formação de coach palestrante. A minha vitrine, a possibilidade de ser do meu time, a possibilidade de ser do time das pessoas que têm a assinatura da Márcia Luz e a segurança, a credibilidade e o preparo técnico que você precisa. Olha, poder ter essa vida que eu tenho hoje é demais. Poder estar aqui em Joanesburgo, na terra do Mandela, vendo tantas coisas especiais acontecendo, é algo que eu não troco por nenhum emprego no mundo, por mais bem remunerado que seja. Agora, construir essa trajetória não é da noite pro dia e a gente precisa de ajuda. Então, vem comigo, vem pra formação de coach palestrante. O link pra você assistir os vídeos gratuitos, que te ensinam o que é essa formação e já vão te dando as primeiras dicas aí na tua caminhada. Estão aqui em algum lugar dessa tela. Se inscreve lá pra receber os três vídeos gratuitos. E dia 5 de março, a gente abre inscrições pra formação completa, onde você sai certificado pela Abra Coaches pra atuar como coach e como palestrante e fazer parte do meu time. Espero você!